A farra começou, vai começar a putaria Eu vou dançar piseira até amanhecer o dia A galera conhece, eu sou vaqueiro respeitado E tem pegado e boi na pista, bota a pegada A farra começou, vai começar a putaria Eu vou dançar piseira até amanhecer o dia A galera conhece, eu sou vaqueiro respeitado E tem pegado e boi na pista, bota a pegada Quando o vaqueiro chega, rola logo o comentário Cababão de piseira e na pista, bota a pegada Quando o vaqueiro chega, rola logo o comentário Cababão de piseira e na pista, bota a pegada Que piseira é essa? Pra estralar no paredão A farra começou, vai começar a putaria Eu vou dançar piseira até amanhecer o dia A galera conhece, eu sou vaqueiro respeitado E tem pegado e boi na pista, bota a pegada A farra começou, vai começar a putaria Eu vou dançar piseira até amanhecer o dia A galera conhece, eu sou vaqueiro respeitado E tem pegado e boi na pista, bota a pegada Quando o vaqueiro chega, rola logo o comentário Cababão de piseira e na pista, bota a pegada Quando o vaqueiro chega, rola logo o comentário Cababão de piseira e na pista, bota a pegada Bota a pegada Cababão de piseira e na pista, bota a pegada É um MC que tá lançando para todas as malvadas No pito vai embrasando, só novinha tarada Elas tão preparadas, prontar pra putaria Vai tomar macetada, vai tomar porradinha É um MC que tá lançando para todas as malvadas No pito vai embrasando, só novinha tarada Elas tão preparadas, prontar pra putaria Vai tomar macetada, vai tomar porradinha Vai tomar macetada, vai tomar macetada, vai tomar porradinha Toma, dona! Você é que é uma recada do topo, todo que é porradinha do dinheiro Lembra tocar no paredão Paredes estranhas Vai, Matheus Henrique, M.H. Acessórios Pedro Invo, Tindela do paledão Em nome de Fagner, França, F.O.V. Riz Grupo J.G. Figueiredo, Horto Zetoim Ao vivaço da Bob, TRGB, vai Cleve Barros É um MC que tá lançando para todas as malvadas No pito vai embrasando, só novinha tarada Elas tão preparadas, prontar pra putaria Vai tomar macetada, vai tomar porradinha É um MC que tá lançando, vai No pito vai embrasando, só novinha tarada Elas tão preparadas, prontar pra putaria Vai tomar macetada, vai tomar porradinha Aumenta o volume do paredão Aumenta o volume do paredão E aí filha, o que é que cê vai escolher? Aumenta o volume do paredão São Mateus cantou O MC do Pizerém Se meus fracassos não ensinassem bem Se minhas lágrimas não põem a prova Acho que o segredo de vencer na vida Talvez é compreender sua dor de agora Ninguém nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser ardua Só aquele que resistiu o processo Vai ter direito à vista mais fantástica O melhor peixe é o que você peça A melhor traça é a que você caça O alúvio vale o seu suor da festa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude de extensa promessa E o mais certo é que um dia tudo passa Eu já consigo enxergar O que é meu eu vou buscar Eles não vão me parar O que é meu eu vou buscar Ninguém nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser ardua Só aquele que resistiu o processo Vai ter direito à vista mais fantástica O melhor peixe é o que você peça A melhor traça é a que você caça O alúvio vale o seu suor da festa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude de extensa promessa E o mais certo é que um dia tudo vaza Eu já consigo enxergar O que é meu eu vou buscar Eles não vão me parar O que é meu eu vou buscar 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 Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa no shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz brazinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tenho que parar Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça E eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não terei história pra contar Quando eu te vi Eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá doce um whisky e água de coco A porção do êxtase para o seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passando shopping tatuapé Já tá em casa Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Piseiro Piseiro é esse Piseiro é esse Piseiro é esse Porta na pegada do MC Matheus Cantor chegou Eita Lembra Ela bota a mão Ela bota a mão Piseiro é esse Piseiro é esse Aumentei o volume E hoje vai rolar Ela bota a mão Bota a mão Bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão Ela vai no chão Ela vai no chão Isso ninguém é esse Tô na pegada Ou no joelho vai no chão Hoje a mulher brigou comigo Já arrumei mais um monte Pra sair de casa agora Eu vou virar um fugitivo Tô com grana pra gastar Meu cartão é sem limite Desce logo um ou de pá Que eu tô pior que a lá A mulher brigou comigo Já arrumei mais um monte Pra sair de casa agora Eu vou virar um fugitivo Tô com grana pra gastar Meu cartão é sem limite Desce logo um ou de pá Que eu tô pior Abre, abre, abre esse cabaré Abre, abre, abre esse cabaré Eu não volto mais pra casa Tô brigado com a mulher Não volto mais pra casa Tô brigado com a mulher Abre, abre, abre esse cabaré Abre, abre, abre esse cabaré Eu não volto mais pra casa Tô brigado com a mulher Não volto mais pra casa Tô brigado com a mulher Minha mulher brigou comigo, já arrumei mais um multi Pra sair de casa agora, eu vou virar um fugitivo Tô com grana pra gastar, meu cartão é sem limite Desce logo um outro e pra que eu tô pior Hoje a mulher brigou comigo, já arrumei mais um multi Pra sair de casa agora, eu vou virar um fugitivo Tô com grana pra gastar, meu cartão é sem limite Desce logo um outro e pra Abre, abre, abre esse cabaré Abre, abre, abre esse cabaré Eu não volto mais pra casa, tô brigado com a mulher Não volto mais pra casa, tô brigado com a mulher Abre, abre, abre esse cabaré Abre, abre, abre esse cabaré Eu não volto mais pra casa, tô brigado com a mulher Abre, abre esse cabaré Abre, 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 Levei meu caminhão carregado de relada Puxando um paredão pra esquentar a vaquejada Vou logo tomar uma, se prepare e esteirê E o raqueiro entranhado ainda quer dançar de ser Na primeira rodada eu comi muito, foi poeira da segunda Aí foi bagaceira Na primeira rodada eu comi muito, foi poeira da segunda Aí foi bagaceira, vai, vai, vai Vaqueiro de virota, aperta a luva, calça, bota e vem estralando chicote Vai, vai, vai Vaqueiro sensação, depois do gado na faixa tem que ver o caminhão Vaqueiro de virota, aperta a luva, calça, bota e vem estralando chicote Vai, vai, vai Vaqueiro sensação, depois do gado na faixa tem que ver o caminhão Vem ver meu caminhão carregado de relada Puxando um paredão pra esquentar a vaquejada Vou logo tomar um, se prepare e esteirê E o raqueiro entranhado ainda quer dançar de ser Na primeira rodada eu comi muito, foi poeira da segunda Aí foi bagaceira Na primeira rodada eu comi muito, foi poeira da segunda Aí foi bagaceira Vai, vai, vai Vaqueiro de virota, aperta a luva, calça, bota e vem estralando chicote Vai, vai, vai Vaqueiro sensação, depois do gado na faixa tem que ver o caminhão Vai, vai, vai Vaqueiro de virota, aperta a luva, calça, bota e vem estralando chicote Vai, vai, vai Vaqueiro sensação, depois do gado na faixa tem que ver o caminhão Bora, meu vaqueiro, chama na bota aí, pai Joga pra cima, que sou dois da cima, que sou dois da cima Vai, 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 vai Vem diga onde vai ter cabaré que eu tô no meu Meu sonho é tocar um piseiro no puteiro Dança com a rapariga até o dia clarear A festa só acaba quando o meu botão Vem diga onde vai ter cabaré que eu tô no meu Meu sonho é tocar um piseiro no puteiro Dança com a rapariga até o dia clarear A festa só acaba quando o meu botão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Party Rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good time Party Rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind We just want to see you Abra mais o sol do som, vem diga onde vai ter cabaré que eu tô no meu Meu sonho é tocar um piseiro no puteiro Dança com a rapariga até o dia clarear Dança com a rapariga até o dia clarear Dança com a ip odio Logo, vem diga onde vai ter cabaré que eu tô no meu Meu sonho é tocar um piseiro no puteiro Dança com a rapariga até o dia clarear Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind Party Rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good time Bonnie Rockett's in the house tonight Everybody just have a good time Everybody can lose your mind We just wanna see you Everybody just have a good time Atenção galera que hoje tem vaca já Depois desse bolete vai rolar a revoar Tendrei a vontade pra gente fazer um cheiro O cabaré é o palquinho de estranço nos espera Atenção galera que hoje tem vaca já Depois desse bolete vai rolar a revoar Tendrei a vontade pra gente fazer um cheiro O cabaré é o palquinho de estranço nos espera Quem cai e dré, quem cai e dré Depois da vaquejada nós parte pro cabaré Quem cai e dré, quem cai e dré Nós derruba o gado, depois derruba a mulher Atenção galera que hoje tem vaca já Depois desse bolete vai rolar a revoar Tendrei a vontade pra gente fazer um cheiro O cabaré é o palquinho de estranço nos espera Atenção galera que hoje tem vaca já Depois desse bolete vai rolar a revoar Tendrei a vontade pra gente fazer um cheiro O cabaré é o palquinho de estranço nos espera Quem cai e dré, quem cai e dré Depois da vaquejada nós parte pro cabaré Quem cai e dré, quem cai e dré Nós derruba o gado, depois derruba a mulher Que brisada é o BBC Jardim suligão Solta a sorração aí Solta a sorração aí Solta a sorração Solta a sorração Matheus Canto chegou, foi pra tocar forro Feliz se bora lá E vai ter bolão raqueira No meu caminho eu sei beijar E não vai faltar Todo mundo louco, nudo e mantelo é o Gera Putaria no meio da canela Bora forroza Ô tome, tome, tome de mantelo, tome Suave de piseiro, tome Bota pra Gera Ô tome, tome, tome de mantelo, tome Suave de piseiro, tome Até só raiar A rosa A rosa Ô bora lá Que vai ter bolão raqueira No meu caminho eu sei beijar E não vai faltar Todo mundo louco, nudo e mantelo é o Gera Putaria no meio da canela Bora forroza Ô tome, tome, tome de mantelo, tome Suave de piseiro, tome Bota pra Gera Ô tome, 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 tome de mantelo, tome Suave de piseiro, tome Bota pra Gera Suave de piseiro, tome Mais uma do Itanhaém, FEMC do Piseiro Na mesa, no banheiro, na sinuca e na piscina Vai ter botadão na rabeta das meninas Vai ter botadão na rabeta das meninas Eu já aluguei a chagra por fim de semana Vai ter treia, muita mulher, paredão e cana A putaria vai rolar, o esquema é no sigilo Proibido pra menores porque vai ter aquilo Na mesa, no banheiro, na sinuca e na piscina Vai ter botadão na rabeta das meninas Na mesa, no banheiro, na sinuca e na piscina Na mesa, no banheiro, na sinuca e na piscina Vai ter botadão na rabeta das meninas Vai ter botadão na rabeta das meninas Eu já aluguei a chagra por fim de semana Vai ter treia, muita mulher, paredão na rabeta das meninas Paredão e cana, pra putaria vai rolar, o esquema é no sigilo Proibido pra menores porque vai ter aquilo Na mesa, no banheiro, na sinuca e na piscina Na mesa, no banheiro, na sinuca e na piscina Vai ter botadão na rabeta das meninas Vai ter botadão na rabeta das meninas Alô, Bruno Tavares O puetado é a putaria Que balança, meu filho Aga, meus si O au reso O reso O reso Ou reso O reso O reso Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal